Música Maria Botelho, bermuda, tudo ao contrário Aqui os bolsos pra fora Salve meus queridos aventureiros do YouTube Tudo bem com vocês? E aí rapaziada Olha o panda, 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 panda Música 4x4 esse daqui Rapaziada, é isso aí, tamo ali já aquecendo o Zé Porque na verdade a baixinha tá se arrumando E a gente vai trocar o carro nosso de lugar e vai Deixar mais ou menos ali, pra gente fazer o nosso café Ou lá, mas algum lugarzinho por ali Acho que por aqui assim, sei lá, ali mais no canto ali Pra gente fazer o nosso café da manhã A gente dormiu aqui ontem, parece ser uma Ponta de um sítio, de uma fazendinha Assim né, mas como se fosse uma fazendinha Não sei, ou uma estufa Antiga né, porque não tem nada aqui Estamos na Itália, acabamos de sair de Roma Foi incrível o nosso passeio por lá E a gente ainda agora, hoje vai visitar Pisa, é isso mesmo, la torre de Pisa A torre torta, vamos conhecer um pouquinho lá Da história também, e vamos dar aquela passadinha E depois a gente ia pra praia Mas eu não, não tava dando uma meada E tá meio friozinho, sabia? Ontem à noite, a gente tava num Foi uns 10 graus assim à noite, sabe? Na hora da dormir, antes de dormir Tava uns 15 graus assim até a gente dormir Então deu uma esfriadinha boa Mas eu acho que o clima aqui na Europa Ele é um clima diferente do nosso do Brasilzão Lá ele é um clima sempre mais, mais frio né? Ele é mais frio aqui E aí a gente, tipo, passa uma onda de calor Ele deu uma aquecida Agora ele passa uma onda de frio Assim como no Brasil A gente também tem essas oscilações Acho que acontece aqui também Vamos lá, vamos avançando E a gente tem que tomar um café Tomamos um café e trocamos até a roupa aqui Rapaziada, botei uma calça aqui A baixinha também botou calça Porque ele já te falou ali né, Petro A temperatura deu uma mudada ali De noite eu peguei o saco de dormir Joguei lá pra frente Pensei, ah não, vai precisar né Mas precisou, fica friozinho Não, dá um frio assim A baixinha começou a baixar a temperatura Subiu um pouco a temperatura Agora nesses dias ela perguntava É, ela perguntava pra mim Será que eu já guardo tudo? Eu falei, calma moça, calma Deixa a gente... Deixa o clima... Será que eu tô ansiosa pelo verão? É, deixa o clima dar uma firma Dá uma ansiosa Depois o verão vai ficar ansiosa Por causa do inverno E assim a gente segue a vida né, Petro? Essa é a vida de quem vive na estrada Mas atualmente na aventura A gente tá com o melhor clima possível de viagem A gente fica nessa margem dos 20 A 20 e poucos graus É muito bom pra andar na rua Se tá com solzinho fica agradável Se tá nublado fica frio Tá gostoso Tá muito bom Esse é o clima que a gente tá no perfeito Dorme, é um friozinho gostoso É isso né, Petro? Eu acho que esse, digamos assim Agora a gente não tem do que reclamar do clima Digamos assim, tá maravilhoso né De temperatura é isso Muito frio é ruim e muito calor também A gente tá no meio termo No meio termo Estamos chegando aqui Deixa eu abrir a janelinha meu povo Mas estamos cruzando pela região da Toscana Na Itália agora Sentido Pisa né Pra gente chegar lá na torre de Pisa Então a gente passa por essa região E olha só A gente tá beirando o mar aqui Olha que maravilha meu povo Nossa Fazia tempo que a gente não via o mar E agora a gente começa a ver de novo E vai ver bastante né, Petro? Porque depois a gente desce Quando a gente desce pra África Também vai beirando tudo Vai ser legal Vai ser muito bom Muito bom mesmo Mas olha aí gente A gente já tá vendo aqui Essa região da Toscana aqui também Que você continua seguindo Naquele perfil aqui da Itália É montanhosa né rapaz Ainda uma região bastante montanhosa aqui Só que a gente vai seguindo pela beira do mar E é uns penhascos assim A gente tá andando como se fosse em cima dos penhascos Ali embaixo eu acho que não tem praia aqui por essa região não Mas depois principalmente que a gente passar por Pisa ali Aí vai ser bastante praia A gente começa a ver bastante praia Eu vi algumas praias também bonitas A gente vai pegar a praia A gente vai passar pra uma região também Onde tem aquelas casinhas coloridas lá Onde de Rosso A gente vai conhecer Vamos lá com a gente Vamos ir avançando aqui Mudando um pouco né Mudando o cenário Na região da Toscana aqui Estamos aqui agora mais ou menos uns 3 quilômetros Da torre de Pisa mesmo Aqui todos os lugares pra gente visitar em Pisa ali Na verdade os principais né Eles ficam centralizados numa mesma praça Praça dos Milagres E fica lá a torre Fica também uma basílica Que a gente vai dar uma passadinha por lá Mas é curioso a gente pontuar Que aqui gente A gente não tem um estacionamento Eu juro pra vocês tá isso Que a gente vai falar Um estacionamento Que a gente conseguiu olhar no Google Ou olhar dentro dos aplicativos nossos de estrada Assim né gata de viagem Que a gente tá fazendo No Overlander, Park for Night Todos os pontos As pessoas foram roubadas As pessoas foram roubadas Os vidros quebrados A gente ficou bem assustada Eu cacei, 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 cacei Aqui no Google Maps Direto no Google Maps E achei um Onde você paga E o teu carro fica dentro de uma garagemzinha E as pessoas tão marcando Que lá não tá acontecendo nada Mas pontuar isso tá A coisa tá ficando tipo Meu Deus do céu A gente tá começando Peligrosso Peligrosso assim De roubo, de furto né A carros é furto né A gente não Eu ia falar exatamente isso A gente nem sabe como é que tá Do ser humano né Se tá tendo tipo igual Problema social também E tal nisso né Se é só furto aqui Mas a gente começou a ver na França A gente viu um pouco na Inglaterra Um pouco na França E aqui na Itália tem muita marcação Muita marcação Pra tomar cuidado Muita marcação Vamos vendo como é que vai ser Quando a gente vai passando na Espanha E tal Mas a gente começa a ver Mais Digamos assim Mais agravado Esse problema social Digamos assim né Que é um furto Acho que é É um problema mundial também Que a gente tem né E é isso aí Cidade de pizza Na Itália Ali Olha que eu falei pra vocês Sempre meio pintadinho de amarelo né Uma boa parte das casas Pintadinho de amarelo E verde ó Ali tá branco e verde Mas aí ela já tem verde Pelo menos A Itália é muito bonitinha também Pelo no banheirinho aqui Do estacionamento Meu povo Olha aí Privada no chão Caramba Ah vai dizer Que vai trocar de calça Agora Pedro Olha ali aventureiros Já saindo daqui Olha a torre lá Tortinha Já dá pra ver Ela lá no fundo Ela bem torta né A gente tava vindo pra cá E tava lembrando Que a gente foi numa réplica Na torre de pizza Foi nos Estados Unidos Em algum lugar Só que ali era tipo Uma construção que o cara fez Pra enfeitar a caixa d'água Uma coisa assim Se eu conseguir localizar esse vídeo Eu vou deixar aí pra vocês Chegamos então aventureiros A Europa Só que não Na torre de pizza Mas é americana Estamos aqui no meio do topo de Chicago Não Vocês não vão acreditar Nessas baboseiras americanas O moço que construiu essa torre aqui Robert Não sei das quantas lá Ele construiu um parque Com essas duas piscinas aqui E aí ele precisava de uma torre Pra abastecer A água das piscinas E aí Ele construiu essa réplica Da torre de pizza Pra esconder A torre de água Das piscinas É isso mesmo Então isso daqui Rapaziada É só uma torre de água Tá É isso Mas era legal Porque a gente tava aqui passando É o nosso esconderijo Pra Pra Nosso sítio Nós vamos ter um tanque de peixe Tá Do lado nós vamos construir A torre de pizza Mas agora a gente tem Oficial E gente Ela é torta mesmo Nossa Tá muito torta Muito, muito torta mesmo Vamos lá meu povo Vamos entrar aqui Parece que tem uma feirinha Aqui na frente Que a gente vai atravessar E depois a gente chega aqui Na Praça dos Milagres Que é onde tem a basílica Aqui de pizza Tem muita coisa na verdade Aí Uma feirinha Antes da gente entrar na praça Aí A bolsa de pizza A bolsinha Sacolinha de pizza É engraçado que Aqui a pizza É conhecida só pela torre de pizza Pelo fato da inclinação dela Mas todo o resto do conjunto Que é um conjunto arquitetônico Da basílica Dos outros pontos aqui Não são conhecidos É o batistério Praça Vamos andando Vamos passando aqui Um pouquinho de artesanato Um pouquinho de souvenir Um pouco de tudo Um pouquinho de souvenir Até inclusive esse souvenir A gente conseguiu comprar Por um euro Lá na Quando a gente estava em Roma Lá a gente já comprou Também o de O de piso Que a gente encontrou Mais afastado da cidade Eu falei Ah já vou garantir o de piso Lá Nossa essa caminhada Foi curta Já chegamos É foi a mais curtinha Que a gente fez Né Petro É que pisa também Acho que não é uma cidade grande Né É uma cidade grande Assim É É uma gente que chegou bem Sem passar pelos centros Polícia municipal Aí meu povo Bem-vindos então A Praça dos Milagres Aqui ó Em Pisa Ele é torto mesmo Olha lá Olha lá como é tortão Meu povo Bom Na mesma praça então Que é a Praça dos Milagres Que é pequena Mas icônica né Porque tem essas três construções Que a gente vai passar Para olhar mais de perto Tem então aqui o Batistério Que é onde ele é muito conhecido Porque ele é super acústico Então tem muitas apresentações De música ali dentro Porque parece que a acústica Faz a apresentação Ficar muito especial E também as pias batismais Parece que toda a galera daqui É batismada Batizada Não batismada Batizada ali dentro É umas paredes grossonas De mármore ali ó Tá vendo? Por isso que eu acho que faz isso E ela toda um ilusão redondo né Várias imagens ao redor Aí lá na frente tem a Catedral de Pisa Que é essa igreja que tá na frente né E atrás então o Campanário Porque a Torre de Pisa é um campanário É uma torre de sino né É Ela foi construída Mas vamos lá A gente vai chegando lá Vamos dar uma voltinha Vamos ver se a gente passa um pouquinho por lá E depois a gente finaliza já Dando lá uma olhadinha na torre mesmo Toda a Praça dos Milagres tá Ela é cercada por um muro Alto, extremamente alto aqui do lateral Que a gente veio passando Tá vendo aqui até tem uma construção Lá também tem outras construções Mas é uma muralha bem alta Que ela, digamos assim Cerca toda ela E lá no fundão também A gente tem um cemitério Que ele fica pra lá ó É muito bonito porque tem bastante turista E toda essa praça aqui Ela tá com um gramadinho bem verdinho Daí a galera tá sentada Passando um tempo O clima tá gostoso Porque tá fresquinho Não tá aquele sol torrando Daí tá todo mundo fazendo um piquenique Deitado um pouquinho E tal, curtindo E eles tão mantendo muito bonito Os gramados aqui É meu povo Por isso que Pisa é tão famosa Olha ali Olha a quantidade de gente em cima ali Você acha que eu ia bastante e não vai ali? Vai, velho Vai, todo mundo vai Não tem como vir aqui não Essa é a segurar a torre É segurar a torre, né Pedro? Faz um monte de doido, né? É Todo mundo aqui Desde aqui até Tentando segurar Cada um no seu estilo Olha, Pedro Como é que tu vai segurar, Pedro? Aqui a gente pode ter um Um buquê de vários estilos diferentes De como Segurar a torre, ó Aquela ali tá segurando por cima Tá vendo? Gente do céu Mas eu não sei se Isso aqui parece até que pisa É um templo sagrado assim, né? Porque as pessoas tão tipo Olha ali Né? Tá todo mundo tipo Vai, cara Tá tortão isso aqui, gente É muito torto E agora a gente ainda tá vindo pra lateral A gente vai ali pra lateral Ali atrás da igreja Ali que vocês vão ver Quão torto é pisa aqui mesmo, tá? Mas olha que engraçado isso, né? Todo mundo Ai, meu Deus Nunca um projeto errado Deu tão certo na vida, gente Essa é a pisa Meu, olha lá como tá torto, meu povo Meu Deus do céu Vamos lá Tão chegando aqui embaixo Nossa, véi É grande, né, gato? Caramba Todas as construções aqui de pisa Elas são feitas de mármore, tá? Então por isso que elas são brancas Assim, é muito bonito Assim, a gente já viu várias construções aqui Eles usavam muito mármore, né? Caraca Eu tô rindo porque tipo assim Eles construíram Não foi proposital Mas deu tão certo, né? Né? Se era pra chamar a atenção Olha isso O que acontece? Quando eles começaram a construir isso aqui Logo no início Eles já viram que ela tava tendo... Desnível Desnível, é Por conta, eles acreditam que é por conta da instabilidade do solo aqui Eles foram construindo Ela foi ficando torta Eles foram construindo mesmo assim Aí tiveram reformas ao longo do tempo Pra eliminar riscos de queda também Pra corrigir um pouco da inclinação Porque muita inclinação também ia fazer com que ela pudesse cair, né? Aí hoje a princípio ela é 100% segura E não tá mais trabalhando Pelo que eles dizem Não, não, não 100%, 100% não é? Uns 95% Do jeito que tá aqui, meu povo Não tem como ser 100% isso aqui, não Vai me desculpar Mas o bagulho tá muito... Vamos olhar ali embaixo, gato Caraca, tá muito torto isso aqui, gente Foi um baita de um erro de projeto, hein? Eu acho que é por isso que ele ficou tão famoso É porque é uma dessas construções monumentais Que eles gastaram horrores pra fazerem Como tem em todos os lugares E deu errado, ó Olha isso daqui, gente Deu errado, mas deu certo Deu errado, mas deu certo Olha aí, é nítido, ó É nítido, dá pra ver? Tá super afundado, meu Mas de longe é mais interessante do que de perto, tá? É, de perto não dá pra ver Tipo assim, aqui a gente consegue ver que tá afundado Assim, ela tá assim de lado, né? Assim, ó Rapaz, agora o bicho tá ficando doido mesmo Olha ali Vamos pra lateralzinha Agora a gente tá pegando bem a lateral dela Caramba Não, tá muito virado Eu não achava que era tão virado, tá? Até o souvenir que a gente comprou não é tão virado Não é tão virado assim, né? Eu não sei Ou é porque é muito grande, gente, tá? É muito grandão mesmo, assim Então tipo, meu, dá um aspecto de medo isso aqui, gente Um bagulho, um bloco colossal, assim Que não cai, né? Esse que é o detalhe, tá? Ele estagnou assim, né? E não cai assim Meu Deus do céu Que doideira Olha isso daqui E continuam os adoradores da Torre de Pisa Mas não se preocupem A gente também vai fazer a foto adoradores de Pisa, né, Beto? Vamos aqui pra isso Tá aí, aventureiros A nossa passagem, então, pela Torre de Pisa É interessante É um campanário, né, diferente Diferente de todos os campanários que a gente tá acostumado a ver na Europa Que eles são só os bloquinhos Tá aí Mais um deles Mais uma Torre do Sino, então Agora a de mármore ali E o mais engraçado, vou ser sincero pra vocês Aqui, ver ela é muito interessante, tá? Acho que vale muito a pena aqui Uma passadinha igual a gente fez Pra conhecer Mas ver as pessoas batendo foto E a gente também fez a mesma coisa É muito curioso Por isso que tem o mais famoso do mundo, né? Que é uma quantidade de gente que tá aqui compartilhando, né, Gato? O seu momento É verdade Aí vem aquele pensamento, né? Na atração turística Que o cara diz Ah, é proibido bater foto Olha a galera Todo mundo tá divulgando de graça a Torre de Pisa De graça De graça Gostando, botando hashtag, compartilhando Aí um atrativo turístico proibido de bater foto Como se a foto fosse fazer a pessoa não querer ir lá É o contrário Vai fazer a pessoa querer ir lá Mas tudo bem, né? Ficar da cabeça uma sentença É isso, aventureiros A gente chegou agora Passamos daquela região da praia E a gente entrou numa região bem montanhosa agora Porque a gente tá seguindo num ponto Onde a gente vê várias fotos Na verdade, quando a gente vai naquelas empresas de turismo Que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro Sempre quando a gente tem uma foto da Itália Tem uma foto dessas praias aqui A gente tá indo na praia de Monterrosso São basicamente quatro praias aqui, tá? Quatro localizações aqui Que é assim Tem umas casinhas coloridas assim Que a gente ainda tá passando pela estrada, tá? A caminha A gente tá uns 10, 15 quilômetros de lá Mais ou menos Mas olha só As casinhas já tão ficando coloridinhas ali Tá vendo? Já tá uma tonalidade Mas parece É uma corzinha de marguerita Mas agora Várias tonalidades de marguerita Né, Pedro? Mas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Meu pai amado Agora eu fiquei com medo Oh, meu Deus É apertado aqui Mas vamos lá Vamos seguindo aqui Nos aperti italiani Vamos lá Acho que tá depois daquelas montanhas lá Que a gente tá vendo lá No cantinho lá Parece um vale É a hora que ele tá falando Tá depois daquelas montanhas É, mas agora Depois daquela montanha vai tá Eu prometo Vem comigo Gente do céu Que descida maluca Tamo numa minhoqueira Descendo, descendo Sem parar Depois de subir sem parar Estreito, estreito Olha só Mas tá ficando bonito Olha a vila lá embaixo Tão avançando Daqui a pouco a gente chega lá embaixo Mas é uma estradinha Ainda bem que o Zé é valente Olha que bonita as montanhas lá Estacionamento tá bem vago Acho que abaixo a temporada Ainda não Acho que tá no início da temporada Na verdade, né? Nossa Mas olha lá aquele pão vindo Olha Mas é que o lugar é pequeno também Daí poucas pessoas já fazem uma concentração, né? Libero uma hora Free Vamos lá Tem uma hora de estacionamento Tem uma mesa preta e já, gata Cheio de cadeira ali, gente Olha só Quem diria que depois de tanta montanha Do nada cai aqui, né? Olha a Itália Nossa, olha lá Vamos descer aqui Vamos estacionar Vamos estacionar Curiosidades da vida ou não Aqui é o Pedro E ali tem um banheirinho Que é um euro pra utilizar E ducha Eles estão sem desde a pandemia E aí ela falou que tem uma ducha aqui na praia É, então é pedra a pedra É, então é pedra a pedra Não tem uma vivona na água Não tem ninguém Não, mas é do outro lado tem Vamos ali dar uma olhadinha no gigante Daí a gente caminha pra lá Que eu já explico pra vocês um pouquinho mais de Monte Rosso Aqui junto com a gente Enquanto isso a gente conhece um pouco da praia Essa é uma praia do italiano Super famosa Parece que a água aqui também é tricristalina Vamos lá, vamos dar uma olhadinha Oxa, areia Oxa, areia Que que é isso? Aqui na área não Essa praia que a gente está se chama Piaggia di Fedina É, a praia fedida Não, eu tô brincando Ali, aventureiros Ali a gente tem a estátua de Netuno Deixa eu chegar mais perto pra você Olha lá, aventureiros É um gigante, tá? Que eles fizeram Na verdade ele não tá aqui Ele foi colocado aqui Ele ficava mais em cima das montanhas Netuno é o deus romano do mar, né? Então por isso que ele tá aqui De frente pro mar Isso Na segunda guerra mundial Ele foi atingido Olha que loucura Ele virou alvo Dos soviéticos A gente praticava Tirou alvo Na estátua Olha que louco, né? E depois da segunda guerra Eles refizeram ela Restaurar E colocaram mais embaixo Pra que ela não fosse tão avistada do mar Mas pra continuar Como uma simbologia Aqui pra galera da região Bom, a estátua fica desse lado Aqui da água Vai ali, Peter Bota os pezinhos na água Que a gente tem que experimentar Essa água pra ver Como é que vai tá Parece uns mariscos Até gosmento aqui Entrou no meu pé Tá meio gosmento Você vê A aranha tá gelada Tá gelada Nossa, mas a água tá linda, gente Linda, linda, linda Olha que transparência da água Mas tá gelada Mas tá bem gelada É, tá gelada aqui fora Mas olha a cor da água Tem umas espécies de marisquinha Aqui assim Parece umas águas vivas Sei lá Tomara que não seja Porque eu já tô na mão Bem mané Mas tá aí A gente encontrou Um chuveirinho Uma ducha Aqui a gente vai se certificar Se sai água Que daí se casa Uhul Caso a gente entrar na água A gente sabe que Tem uma aguinha doce Pra passar no corpo depois Bom, a gente vem aqui Com os barzinhos Talvez a gente tinha visto As espreguiçadeiras As pessoas ali Aqueles bares normais De praia que tem por aqui Não é muito grande a praia Acho que não deve ter Nem uns 200 metros E a gente vai conseguir Agora ver do outro lado Que eu quero levar vocês lá Pra vocês verem Mais ou menos Essas cidades aqui Como é que é? A Cinco Terras É o nome do lugar Cinco Cinco Terras Cinco Terras Cinco Terras Um unificado aqui de Quatro vilarejos Não sei se chega a ser Uma cidade Que se juntaram Na época Pra se desenvolver E aí virou Uma comunidade só Dessas cinco comunidades Vamos dizer assim E essa estátua Que a gente tá vendo aqui Por exemplo É o término Dessa estrada Que conectou Por exemplo Todas essas cidades aqui Ah, é verdade E aí o monumento Foi assim Foi comemorativa Pela estrada Isso aí Isso aí Vamos dar uma caminhadinha A gente vem aqui Pela ruazinha Com todo mundo E vai Mas eu não vejo Ninguém sem camisa Eu tô aqui sem camisa E tal Mas é curioso Como as culturas São diferentes Olha só que curioso Isso aqui gente A gente tá na beira da praia Aonde que a gente vai ter No Brasilzão Velho Na beira da praia As pessoas tudo assim Olha aí Olha que engraçado isso Gata Eles devem estar me olhando Agora A baixinha A baixinha também Porque a baixinha tá com vestido Toda brasileira loca Bem coloridona De cangas Devem estar olhando pra gente Tipo Meu Deus Que coisa é essa Porque quando a gente Vê eles lá no Brasil A gente vê eles Entrando de roupa De tênis Pra dentro do mar Mas é assim Olha aqui Tá vendo que tá Todo mundo Duas pessoas de havaianas Ali Petra também É eu vi Então pelo menos Mas tem já As pessoas de calça jeans Estão de camisa polo Aqui Meu Deus do céu Quase garantido Se você encontrar Alguém de havaianas 98% de chance De ser brasileiro É pode ser né Mas olha aí Todo mundo de tênis E tal Não sei o que Curioso né Tá quente assim né Tá quente Tá agradável Tipo Nossa que calor 30 minutos Mas tá quente Tá frio pra entrar na água Mas provavelmente Se a gente entra na água Fica bom né Digamos assim Dá pra pegar uma boa praia Um bom sol Dá pra pegar É o costume tá Costume de andar De roupa Olha ali Aquele ali Deve ser brasileiro Olha ali Brasileiro Era gringa Estão de havaiano É Estão de havaiano Mais uma gelateria Como sempre Aqui na Itália né Os restaurantezinhos Aqui a beira mar A gente agora Tá procurando um ponto Pra gente poder entrar Ali embaixo tá Vamos ver se a gente consegue Aqui Então vai lá Vai lá Menu turístico 15 eurico Pra comer aqui na praia Tá relativamente ok É de coperto Isso aí Eu vou explicar Pera aí Olha que bonito Gente Eu não sei se é na Europa inteira Mas na Itália Geralmente Ele não tá no menu Mas se você entrar E sentar pra pegar uma mesa Você sempre vai pagar 2, 3, 1,50 euros De coperto Que é o que? Que é basicamente Por você sentar na mesa E eles vão trazer Aquela entradinha Um pãozinho É quase isso né Porque na verdade O que entra é um aperitivo Só que é um aperitivo pago Uma cortesia paga Vamos dizer assim Olha ali gato As pessoas estão comendo pizza na praia Gato Olha ali Pizza na praia Só na Itália Itália e peitinho É praia Você viu isso? Aqui vamos por aqui Na beira da praia Vamos ver lá Aqui tá parecendo ser um Um lugar mais chicão Aí eles botam Essa escadeirona Bem bonita Assim Ih tá cheio de coisa Ali na praia Olha aqueles negocinho Que tá no lado Cheio de negócio E atenção Eu não sei o que Tá vermelho Eu não vou entrar nesse troço aí não Ah não Então é isso que eu disse Aqui eu não vou entrar Mas lá eu vou As cinco terras Que eu e a baixinha A gente falou pra vocês Então dá pra ver aqui Bem de longe A gente consegue ver Tem uma aqui Uma aqui Tá vendo Uma cidadezinha aqui São essas cidadezinhas Em Monterros Então é na verdade Uma das últimas cidades A serem construídas Mas é a maior de todas Que ela conseguiu ser construída Não é Pedro? É a mais famosinha Turística assim também É por causa dessa praia aqui Como é que é o nome dessa praia? Praia Fidida De Fididi Espézia Fided Espézia Fididi É isso aí Vamos lá Mas as italianas E o Amé Tão de sunga aqui De biquíni Existe muito aquele negócio Ah brasileiro é que usa Fio dental Biquíni pequeno Aham O pessoal tá usando normal É então Isso que eu tô falando assim Não e o Ah o carioca que usa sunga O italiano gosta de uma sunguinha Aqui também Tem bastante italiano de sunga Gosta muito de usar sunga Ele começa a ficar com vergonha Daí porque ele chega Nos lugares Eu parei de usar É eu parei de usar Isso eu usava uma sunga e tal Mas daí eu parei É então Olha a cor É claro Isso eu levar fritinho Todo mundo tá catando pra levar É berbigão Aí aventureiros A praia então Os italianos As italianas Tomando um sorvete ali Tomando uma cerveja Mas A areia aqui também Não é branca né Não é areia branquinha Eles tinham falado Que era uma areia branquinha Aqui no negócio Fala nada de branquinha É pedra tá A água é espetacular Tipo caribe Caribe Espetacular Tá espetacular Piscina Piscina mesmo Assim Gordinho vai na frente Porque tá parecendo fundo Ai molei o pé aqui A baixinha tinha falado Que tava gelado Aqui tá gelado Aqui tá menos Aqui tá menos Mas olha aqui gente Olha a cristalina Meu Muito muito cristalina Não tá gelada não Tá gostosa Não tá delícia Olha ali Ah que delícia Ah baixinha vai A melhor cabelo dela Nossa mas que isso Vem aqui no fundo E os pés vêm lá no funguinho Meu Nossa Gela tudo Lindíssimo lugar gente Lindíssimo Uau E Bonterroso aqui rapaziada Ela é a mais conhecida De todos também E a mais frequentada Exatamente por isso Porque a gente tá aqui Ela tem a maior praia De todos A maior faixa de areia Então acaba juntando O maior número de pessoas Que vêm pra cá Porque é o que você Vem fazer aqui Você vem aproveitar Parece que a vida noturna Também é gostosa Assim como uma praia Sabe aquela praia charmosa De pequenininha Porque é isso né Tem uma praia com estrutura Também né Aquela estátua lá do gigante Que a gente viu Ela é iluminada à noite Então deve ser bem gostosinha Também Parece uma delícia Turístico É E aí depois você pode ficar assim Ela não tem fama à toa Ela é gostosa mesmo né Olha que transparente Que é a água gente Gente é muito cristalina Que louco A gente chegou aqui Perto da ducha Pra tomar banho Daí o gordinho Ah eu vou entrar na água de novo Eu falei Cuidado amor Que é perigoso As ondas parecem mais agressivas Aí ele É real Você acha dessas crianças A baixinha tipo Ai ó Os molusculozinhos Pode ser água viva Tudo pra ela Tudo pra ela Vai matar ela Mas olha A gente tá dando Uns últimos pulinhos aqui A gente aproveitou um pouco A praia Mas olha lá Vai vir um chuvão aí Rapaziada É Mas deu pra gente aproveitar Uma prainha né Pedro Aproveitar uma praia italiana Cheque Duas né É a segunda Exitaram o Coniseu Cheque Ver onde o Papa fica Cheque Torre de Pilsa Já só fizemos cheque Sei lá São tantos cheques Nós estamos cheque 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 checado Ultimamente Cheque checa pra dentro Cuidado Vai morrer Pense em alguém Que gosta d'água Este menino Ah sim De chuveiro ele não gosta muito não Tem que brigar Bem na hora que ele saiu Baixou o sol Caraca Acabou de ir embora É eu falei pra ti Aqui fica mais frio Vamos tomar uma ducha ali Vamos lá Agora pra missão final Pós praia Aqui sem shampoo Porque tá direto na areia né O gigante tá ali Cuidando do oceano Enquanto O pequeno grande Pig meu Está aqui Tomando sua ducha Tudo a gente vai no improviso Né Petro A primeira coisa aqui A gente tem que contar pra vocês A contagem zerou do banho Né Petro Tá zerada a contagem do banho Não vem reclamar Tamo limpinho Zero Inclusive a água do mar Ela limpa né Porque a água esfolia Água salgada Salmoura Aí assim Tô vendo a baixinha coloca ali Mas eu vou segurar Não não suja Tá tudo sujo Eu vou segurar ali pra ela Mas eu seguro ali a canga assim E ela se troca ali mesmo Coloca o primeiro embaixo Daí quando embaixo Já botei a mermuda Ele sobe assim É Isso é normal Brasileiro faz isso na praia Toda hora É mas a gente tá fazendo na Itália Só tô dizendo que Olha isso daqui meu povo 4 horas e 43 minutos Mais lentos Sem pedágios A mesma quilometragem A mesma quilometragem Dá 20 quilômetros a mais A gente daí colocou pra calcular Vai dar uns 38 euros de pedágio É bastante Mas daí considerando o tempo né Meu Deus do Senhor Aí vale a pena pagar o pedágio Estão indo pela pedagiada agora A gente tá sempre fazendo esse cálculo A gente bota pedagiado E sem pedagiado Avalia o tempo e a quilometragem E quanto vai custar Daí a gente escolhe Até então valeu muito a pena Ir a sem pedágio Tá valendo a pena Mas nesse aqui especificamente Tá um absurdo Você imagina gente Eu acho que é porque a gente agora vai fazer o litoral A gente tá indo A gente tá indo no sentido Santo Prezo Barcelona Milano É então E aí ficou Imagina gente Imagina 5 horas a mais Daí não né Aí não né Aí não Aí é um tal de acelera e freia Dentro dessas praias Por causa de semáforo Então a gente vai Mas vamos fazendo assim Tô mostrando pra vocês O que a gente tá fazendo E agora bateu bruscamente Quase 5 horas a mais Daí fala Meu Deus Olha isso daqui Meu povo Eu nem sei Tá vendo Tá vermelho ali Tá marcando vermelho Lá tem o outro semáforo também Vamos esperar É uma via de mão única Com semáforo É a primeira vez na vida Eu acho que eu ando assim Já tinha andado Uma via de mão única Com semáforo Já é com você ainda É Eu não lembro Nem lembro não Olha isso aqui gente Se você já viu isso no Brasil Ou lembra de ter visto em algum lugar Eu não lembro Não sei se no Brasil Mas a gente já pegou uns trechos Que deram muito estreitos Em alguns momentos Daí tem esse parecido aí Um monte de semáforo assim Onde você tem que parar E Sei lá Lá vamos nós Olha aí Mais semáforo É uma rua só Ainda bem que não tá vindo ninguém A princípio lá só tá E a baixinha aqui O GPS também Manda a gente Em cada lugar Muito louco Meu povo Olha Cheio de carro estacionado É o povo que mora aqui né É Eu acho que não tem vaga daí né Se não fizer assim Meu Deus do céu A gente tá lá Pira do Peral aqui Caramba gente Que loucura Olha aqui Meu Deus do céu Nossa Socorro Nossa Olha onde eu vim parar na Itália Caramba Acabou? Não tem mais ali Olha ali Olha ali a towner do cachorro quente Meu povo Será que tem o cachorro quente na montanha? Meu Deus do céu Aí E Pois Ah não Estaciona de peade Grazie, grazie Por tu peade Grazie, grazie Não vamos mais Vamos ver como é seu tamanho da brincadeira Vamos lá É que a Europa é assim Tem que se acostumar com essas coisas também Vamos lá Não adianta nada a gente economizar 240 reais de pedagem E gastar 240 em combustível e outras coisas É um monstall de assim Estão no tom Estão lá cometando as nossas curvas Uma série de fatores que tem que ser calculados Né? A matemática tem que somar alguns fatores Ah, é legal a gente andar nas cidadezinhas Mas dá uma saudade assim, gente Da gente poder ligar o cruzeiro E só deixar o carro ir Mas é bom assim Quando a gente tem que fazer muita quilometragem A gente agora está sentindo então pra lá A gente vai ter quase também uns 600, 700 quilômetros Que a gente vai seguindo Então quando a gente fala nesse valor também Que a gente está falando é isso, tá? É uns 600 quilômetros aqui de pedágio Somando aqui o que ele está somando, né? Que também a gente está olhando pelo aplicativo A gente não sabe se é o valor realmente real, sabe? Alguma coisa nesse sentido Estamos seguindo E o que acontece agora Que já é umas 6 horas da tarde também Depois de mais um dia maravilhoso Dessa nossa volta ao mundo É muito legal Comenta aí se você está gostando assim, né? É o jeitinho meio da baixinha De a gente viver e de fazer a nossa volta ao mundo A gente gosta assim A gente aprendeu, né, Peter? Com o tempo a dar esse ritmo que a gente gosta É o nosso jeitinho de ver o mundo É, a gente vai... Cada pessoa que acho que estaria aqui Faria as coisas do seu jeito Às vezes diferente Às vezes teria outros lugares pra visitar Outras decisões pra tomar É isso Às vezes... Mas é isso A gente está fazendo e está tentando levar vocês com a gente É, visitando menos lugares Mas ficando mais tempo também nos lugares Cada um tem o seu estilo, gente De fazer A gente tem esse A gente está curtindo muito E estamos avançando pra nossa África Rapazes, ali na África Quando a gente chegar, né? Quando a gente chegar na África Eu vou começar a dizer que a gente está indo pra Índia Vou falar isso Eu estou indo pra Índia Sempre está dizendo Gente, agora a gente está indo pra Índia Porque a gente está na Europa Dizendo que está indo pra África E assim a gente vai, né, Pedro? É Sempre está olhando lá pra frente Como eu falei pra vocês também no outro vídeo A Itália, pode ver É só túnel, gente Nossa, é muito É muito, muito túnel A cidade dos Castor É Mas é o país com mais túnel que a gente já visitou Eu acho que é, né, gata? E talvez longos Longos, curto É sério Tem túnel pra tudo que é lado E furado, assim Parece um queijo Mas o queijo é suíço Eu gosto de túnel, então Desde que não seja bastado A Baixinha agora, então Ela vai acompanhando aqui No nosso trajeto Pra ver onde teremos um na massa Ou na pizza italiana Que eu quero comer pizza italiana Acho que é a última pizza Última janta italiana A próxima noite a gente já deve estar na França Ah, então vamos comer uma coisa diferente Vamos pedir uma pizza de outro sabor Ai, como eu tenho gostado das pizzas, gente Ai, amo italiana e pizza Ó, mais uma ali na frente Sai, doutor, ele pega outra e anda Eu acho que é porque Aqui a Itália Ela é montanhosa, tá, gente? É bem montanhosa Como a gente mostrou pra vocês Então o italiano Pra minimizar, digamos assim As estradas Fez muito buraco Ó, nem o GPS se conecta aqui Vamos lá Estamos saindo, aventureiros Do pedágio Vamos ver quanto que deu Deve ter dado Nossa 15 eurico 16 eurico Aham Onde é que tá a aproximação Aqui, meu pessoal Em cima, Alisson? Não Não, você tá marcando ali Ah, tô vendo, peraí Introdurra o denaro Uma tessera Prego atendere Validazione in curso Prego atendere Validazione in curso Ah, abriu Ticket in the case Arrivederci Arrivederci, grazie 15 e 60 Duas pizzas Eu acho que a gente já andou Uns 100km só É Não dá pra saber Que a gente falou Aquele negócio assim, né A gente tá vendo o GPS O que ele marca pra gente O que ele marca de valor Assim Mas ele é baseado Na marcação das outras pessoas Então não exatamente Tá atualizado o preço E tal, né Mas é carinho É Mas foi mais rápido Com certeza É, muito mais rápido, né A gente tava vendo também Viu pra sair aqui Agora na metade do caminho Também já dá uns 30, 40 minutos a mais também É Agora são 8 horas da noite Na verdade a gente tá saindo Então no meio do rolê mesmo, né Porque o plano Se fosse continuar até o destino Ainda seguiria por lá Mas vamos aqui Procurar alguma coisa pra comer E já um lugar pra dormir também Porque tá ficando tarde Tamo cansadinho O intuito é sempre Tentar parar de dia ainda, né Vamos lá Vamos hoje nessa daqui, ó Dia Dia Lá vamos nós, né Baixinha Vamos lá, aventureiro Seguinte Dessa vez a gente Porque eu sempre tô olhando No Google ali As avaliações e pegando Dessa vez a que eu escolhi A gente chegou ali E tava fechado A gente olhou duas E estavam fechadas Aí tinha uma ali Que não tinha marcação nenhuma E eu falei Ah, vou arriscar É italiane Essa é a responsabilidade dele É italiane, né Foi a mesma faixa de preço 7 euros E sabor diavolo Vamos lá É pra ser queijo Queijo Mas cadê o ovo? Cadê o salame picante? Ah, eu acho que não Não sei Era pra ser queijo Salame picante Ovo Não, não é isso Não é isso O cara fez errado Mas aqui tem salame, ó Tá, mas cadê o ovo? Cadê as coisas? Não, essa não Essa foi sacanagem Italiane Peta Nojo Ojo Tá picante? Picante tá? Ai, meu Deus do céu Cara, eu fico sincero Peta, eu não gosto De picante não Vamos lá, vamos nós Na nossa diáfola, né Peta Vamos ver Dessa vez também A gente tem uma cervejinha Pra acompanhar Porque a gente já veio Pro lugar que a gente Achou pra dormir já Ah, então a gente Estacionou aqui No estacionamentinho Então vamos lá Você vai, ó Aí Olhando assim Tá no mesmo padrão Ela não tá crocante Embaixo, ó As outras eram Crocantes, bem durinhas É, essa daí Tá meio esquisitinha Não tá saborosa Como as outras Não Essa aqui parece Uma pizza normal, assim Ah, fé Maria Chegou de nada, na verdade Sério? Pinta de queijo E um molho sem sal Ah, meu Deus Essa é aquela Que tem que usar Todos os nossos molhos Disponíveis Não, mas eu olhei lá Gata Eram dois menininhos Jogando dentro De um forno Nada a ver Lá eu olhei Mas era o que tava Aberto, né Que tava tudo fechado Não era aquela De família italiana Minipeta É, tudo bem Não dá pra acertar sempre É Não dá pra acertar sempre